Fala galera, vocês que estão no canal, o Rodrigo Baltaro, o canal que mais cresceu no Brasil Pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer o review de um headset pela primeira vez aqui no canal Depois de, sei lá, quase 3 anos de canal, eu estou recebendo um headset da Headragon O modelo Zeus H510 Mas, a Headragon entrou em contato aqui com o canal e falou assim, ó, temos um headset novo, top da Headragon Pra mandar pra você, eu falei, que headset é esse? Meu parceiro falou assim, é o Zeus Eu falei assim, o que? Deus? Ele falou assim, não porra, é grego, é o Zeus Falei, caralho, então manda essa porra, meu parceiro E os caras mandaram o headset e a gente vai fazer alguns testes com ele Tanto no áudio dele, pra ver se é bom, vocês sabem que eu sou audiolatra Quanto no microfone Esse fone, ele tem uma característica interessante Que é, ele é compatível com a entrada P2 Então você pode ligar na sua placa de som do computador Pode ligar numa placa de som externa, como por exemplo a que eu uso aqui E a gente vai testar as diferenças Caso você tenha uma placa de som ruim, um notebook, por exemplo Você pode usar a USB, né, ele vem com um DACzinho externo USB 7.1 E também ele tem uma entrada P3, o que faz dele compatível e o fone mais propício Para você jogar o Deus da Guerra no poderoso PS4 Então vamos lá fazer um unboxing desse fone, analisar a qualidade dele E depois a gente faz uns testes, tanto do microfone quanto do áudio Vou trazer minhas impressões pra vocês, já se inscreve no canal Se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links Da descrição, dá uma olhada no app OneFoot, você vai ficar por dentro do estúdio Tá rolando no mundo da bola E já passa lá na terabyte pra você poder comprar esse fone aqui por 250 pila Vamos lá ver se vale a pena O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall Links na descrição Tomou aquele tiro lindo no competitivo online que não viu nem da onde veio? Conheça o King Cobra, mouse e topo de linha da Red Dragon Sem ele, você jamais será alguém no mundo dos games Saiba mais pelo link na descrição Então vamos lá pessoal, aqui tá a caixinha do Zeus É uma caixinha bem bonitinha, bem estilosa Aqui Zeus All in One Aqui atrás a gente tem algumas features dele Então eu mostro ali o microfone retrátil, o adaptador, o DAC USB E lembrando que esse fone aqui, ele é um fone que já foi remarcado aqui no Brasil Trazido pro Brasil como nome de morcego Pelaquele Gabriel Fallen, né, do Counter Strike Mas esse fone aqui parece que tem algumas diferenças Então vamos abrir aqui a caixa dele E ver a qualidade do produto Então ele vem nessa caixinha aqui E é bem bonitinho Vem uma caixinha aqui, vamos ver o que tem dentro Dessa caixa São os cabos Aqui o cabo P3 Aqui o microfone retrátil Com a cabeça igual do microfone do Rodolfo Do ET Rodolfo Aqui A placa de som Externa, né, 7.1 É com um manual E um adesivo Adesivo dos deuses Aqui a gente tem uma outra Caixinha Vamos ver o que tem aqui dentro Uma bolsinha da Red Dragon Maneiro, interessante isso aqui Bem interessante Vamos ver se ele é maneiro Ele me parece Um pouco pequeno Né, em relação ao Edifier que eu tenho aqui Ele me parece um pouco Pequenininho Vou botar um do lado do outro aqui Pra vocês darem uma olhada Bom, então tá aqui Ele do lado do Edifier Na verdade é só uma impressão Minha, né O Edifier tá todo carcomido E o material Que ele tem aqui em cima É exatamente o mesmo material Que tinha o Edifier Uma borracha, né Que acabou Descascando Mas Vocês podem ver que aqui também É um material O Edifier parece Um material mais Mais Sei lá De melhor qualidade Que não descascou Mas ele tá muito seco Esse fone aqui foi comprado em 2011 E esse material aqui Parece ser esse mesmo material aqui Então, ou seja, isso aqui Pode ser que descasque Eu não tenho certeza Não tenho como eu dar Essa Sei lá Falar Que vai descascar ou não Ele tem aqui Uma logo da Red Dragon Ele é bem bonitinho, cara Simples E O fato de sair, né Os Os cabos É bem interessante Então O acabamento dele é bem bonito Bem estiloso Isso aqui imita um Um metal Né E os cabos dele Também Com os plugues Sei lá São bem interessantes Pelo preço Do fone Então a gente tem aqui O Red Dragon Zeus Com todos os seus itens E sinceramente Me parece Uma qualidade Justa Pelo preço Que ele é vendido Vamos fazer um teste Do áudio Primeiramente Do microfone E depois a gente vai dar uma olhada Como é que fica o som Desse Headset Então vamos lá pessoal Essa é a qualidade Do microfone Do Zeus H510 Da Red Dragon Sendo utilizada Com o DAC Externo USB Que acompanha O headset Quando a gente vem aqui Em gravação A gente vem nas configurações A gente vê que tem Um efeito Ligado E também Quando a gente vem aqui Nos níveis Eu estou usando Em 93% Do volume Vou aumentar um pouquinho Só para vocês terem Uma ideia De como é que fica Em 100% Mas Eu utilizo aqui Na minha placa de som externa Em 93 E a comparação Vai ser Em 93 Quando a gente vê aqui também No formato de gravação A gente vê que ele só permite Até 16 bits 48 mil hertz Qualidade De DVD Quando eu gravo Em 24 bits Qualidade De DVD Na minha placa de som Eu tenho um problema Com o driver da NVIDIA Creio eu que seja O problema No driver da NVIDIA Quando eu gravo Utilizando O Shadow Play Ele fica meio metálico O som Então eu utilizo A gravação Em 96 mil hertz Que é O padrão Que é o padrão Que vem o próprio driver Da minha placa de som Então Esse aqui É o DAC Externo E vamos dar uma olhada Então Como é que fica Na Asus Xonar O 7 MK2 Utilizando O conector P2 Vamos lá Então vamos lá pessoal Essa é a gravação Do microfone Do Redragon Zeus H510 H510 Utilizando A minha placa de som A Xonar O 7 MK2 Em 93% Do volume Bom Pelo que eu estou vendo ali Me parece que está um pouquinho baixo Então eu vou tentar aumentar aqui Vamos ver como é que vai ficar Em 100% Sinceramente Eu não sei Porque geralmente eu uso Em 93% Aqui Quando eu utilizo o fone Da Sony E aqui em 93% Parece que ficou muito baixo Então vamos botar aqui Um pouquinho a mais Ainda parece estranho Eu acho que esse fone Talvez tenha que Ser usado em 100% Sei lá Não faço ideia Vamos ver assim 98 97 99 Talvez 99 E a gravação Está sendo feita Em 24 bits 96.000 Hz Qualidade De estúdio Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar aqui Vou deixar em 99 E vocês vão ver que o microfone Da Sony Ele fica meio estourado É o SM CS3 Microfone de lapela Vamos lá Então Essa é a qualidade Do microfone Da Sony O microfone De lapela Vamos dar uma olhada aqui Como é que está Em 93% Essa aqui É como eu sempre uso Para gravar O microfone da Sony Se eu aumentar um pouco Eu acho que o som Começa a estourar Então eu utilizo sempre Nesse padrão aqui Esse é o microfone Da Sony O lapela SM CS3 Vamos voltar Mais uma vez Para o microfone Da Red Dragon Com o volume Com o volume Com o volume 93 Então Agora a gente está Utilizando Novamente Com o volume 93 Para fazer uma comparação Direta Entre os dois E eu vou deixar E eu vou deixar Para vocês tirarem As suas próprias Conclusões Do que vocês acharam Da gravação Do microfone Da Red Dragon Utilizando A placa de som Externa Asus 7 MK2 E também Utilizando O próprio DAC Externo 7.1 Que acompanha O Headset Então vamos lá Pessoal Estava pensando aqui Como é que eu vou fazer Para falar Se o som do headset É realmente bom Ou não O cara nunca vai conseguir Ouvir O que eu estou ouvindo Então eu pensei Em ouvir Uma música Em Flack Da banda Faith No More Acredito que vocês Nem eram nascidos Quando eles Gravaram A música chamada Zombie Eaters Do álbum The Real Thing E eu vou comparar Com o som Do Edifier K830 Que é o meu headset Que eu uso até hoje Porque eu não Nunca achei Um outro headset Sei lá Que fosse melhor Do que ele E por um preço legal Então vamos ouvir A música E eu vou Falando o que eu estou Achando Dela Para vocês Lembrando que o som Ele tem que ser sempre O mais flat possível Se não você fica Daqueles Igual o carro De funkeiro E Para ficar mais próximo Também Daquilo que o cara Que fez A música Daquilo que Os caras Que mixaram A música Tentaram fazer Para você Então O melhor áudio Possível Que você vai ter É aquele Mais flat Possível Então Vamos lá Ouvir Um pouquinho Da música Zombie Eaters Com vocês Faith No More Então vamos lá Pessoal Depois de ouvir Incansavelmente Todas as músicas Da discografia De um dos maiores clássicos Da música popular Brasileira O MC Magalhães Estou voltando aqui Com a conclusão Dos testes Do headset Zeus H510 O headset dos deuses E com toda a sinceridade Cara Ele se saiu Bem melhor Do que o meu Headset Da Edifier O K830 Que é um headset Muito antigo Eu achei O som Desse aparelho Aqui Muito bem definido Eu não senti Nenhuma embolação Entre grave Médio E agudo Por exemplo No K830 Da Edifier Os sons médios Parece que Sobressaem Muito mais Do que os graves E que os agudos Além De quando eu fiz Uma comparação Aqui direta Coloquei as músicas Em um Depois coloquei A música no outro Em algumas Repeti na mesma parte Os graves Pareciam que Não estavam dando Tanta conta No K830 Da Edifier Enquanto esse aqui Se saiu Muito bem Eu achei No início Que ele era Um headset pequeno Mas ele não é pequeno A minha cabeça Que é muito grande Ele encaixou Perfeitamente Esse material Aqui Se eu não me engano Isso aqui é um metal Sim Um metal gear Ele é bem bonitinho Bem estiloso Tem o fato De ele ser compatível Com o poderoso PS4 De ele ser compatível Com um notebook Simples Se o cara não tem Um som bom Ele vem com Um DAC externo E também tem os Plugues ali P2 e P3 Para você utilizar Uma placa de som externa Por 250 reais Cara Sinceramente É uma boa opção Sim Eu sinceramente Cara Eu não gosto De gastar muito dinheiro Em produtos De qualidade Sei lá Que eu não conheço E que eu não confio Muito nos reviews Que eu vejo Até porque eu sou Uma pessoa Um cara muito exigente Então Sei lá Esse aqui Eu realmente achei Bem bacana Realmente achei bem bacana Agora como ele se sai Frente a esses modelos Caríssimos aí HyperX O caralho Esses modelos Que são Tem várias Tem várias Empresas aí Que estão fazendo Headset hoje em dia Eu achei ele justo O preço dele É decente E ele é o mesmo Modelo internamente Do que o O tal do morcego Que o Fallen Trouxe aqui pelo Brasil Trouxe aqui pro Brasil também Um headset remarcado E ele vem aqui Dizendo Esquerda Esquerdismo E Bolsonarismo Comunismo E Conservadorismo Então galera Na minha opinião Tá aprovado Se você quiser comprar Utilizando aqui O link do canal Pra ajudar E quem quiser saber Como é que vai ficar O som dele No Poderoso PS4 É só acompanhar as lives Que vão rolar Na Twitch Com o Poderoso Eu vou passar A usar ele E ver naquele Headset caveira Que vem lá No Poderoso Um grande abraço a todos Obrigado aí A Red Dragon Por ter enviado O produto confiado No trabalho Tamo junto E até A próxima Fui E aí Obrigado.